Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento, dessa vez na SWM, o ADV ATX 125. Coloca a imagem aí produção, parênteses para o pedidinho inicial, triple C, curte, comente, compartilhe. Tem um pulinho aba comunidade, está repleta de lançamento e curiosidade. E a mãozinha é para pedir, deixar o like no vídeo. Aí está, SWM, marca que pertence a Xinerai. O modelo que a gente vai ver, na China é vendido com motor mais poçante. Mas aí, para atender o Euro 5 e Euro 6, teve seu motor reduzido para 125 centímetros cúbicos. Preço de venda dessa moto na Europa, 3.290 euros. Um motor de 124,7 centímetros cúbicos. Um 4-tempo, um cilindro. Um DOHC com 4 válvulas, refrigeração, ar e óleo. Despertando 12 cavalos a 8.000 RPM. Caixa de câmbio de 5 velocidade. Peso da motocicleta, 149 quilos. Um tanque com capacidade para 15 litros. Painelzinho misto, analógico e LCD. Vamos falar de uma suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 909019, calçada numa roda raiada, freio a disco de 300mm com ABS. Suspensão traseira, monoshoque com regulagem. Pneu traseiro 1109017, calçada numa roda raiada, freio a disco de 220mm com ABS. Moto Full LED, seta, farol e DRL em LED. Vou fazer aqueles pedidinhos finais. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário. Se inscreve no canal que fortalece. Compartilhe o vídeo com um amigo. Dê um pulinho na aba comunidade e do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.